Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kine Mando e vamos com o Paulinho Louco. Eu tô num vício grande, treta dentro da prisão no GTARP Paulinho Louco. Tô na curiosidade e eu acho que eu já sei mais ou menos a ordem. Eu acho que esse daí foi a situação que aconteceu num vídeo anterior. Então vambora assistir. Agora a gente vai entender o que aconteceu. Amiguinho, você tá aqui no hospital por algum motivo machucatório ou você é velho da carona de alguém? Machucatório? Eu vou fazer um doamento de sangue. Doar sangue como você? Doamento? Eu vou fazer a doação de sangue. Ai, eu quero doar sangue e eu quero eu. Tem o doutor lá dentro. Ah, você vê que ele tá com a calça rosa, ó. Ele é da gangue rosa agora, mas eu vou desistir de roubar teu carro. Primeiro eu ia pedir uma carona, eu ia pedir uma carona, aí é hora que... Se você fosse entrar no carro, eu ia te dar uma moca de lado, assim, você ia enripear. Nossa senhora! Já vai cantar teu carro e sair numa gaizeira. A sinceridade. Isso já aconteceu comigo, viu? Isso já aconteceu comigo, já. Já aconteceu? Já vi a luta de sangue? Vai na garagem principal, ó. Já. O que que fez com você? O meu carro era branco. O carro dele era... O carro dele, ó. O nome dele era Juninho, sei lá doação. Ah, mas vou lá me doar sangue, então obrigado. Do nada, eu ia roubar o carro, agora eu vou doar sangue. Gostei dessa ideia de doar sangue. Cadê, 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 cadê? Oh, doutora, doutora! I got in the wrong room. Doutora, cadê o doutor aí, ó? Ah, não, 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 doutora. Eu não sei, doutora. Oh, doutora, doutora! Hello, hello! Doutora, podemos bater um papo aqui? Oh my God, você fala muito alto. Meu sentimento, eu tô em curso, eu tô procurando... Não, você tá em curso? Não, olha aqui, a gente veio doar sangue aqui, ó. A gente veio doar sangue, mano. É, a gente veio doar sangue, eu já vi aqui ontem, correto? Falei com o doutor Ricardo Antunes. Pensa só, não recebo pra isso, né? Mas, Viana, ó... Fala específica, vem comigo. Ah, pelo menos você deixa a gente falando, andando, desse jeito? É assim que você quer atrair o pessoal pra doar sangue? Você tá fazendo muito errado, tá? Vamos lá, então. Vamos lá, doar sangue. Eu fiquei sabendo que tá doando sangue, eu quero entrar nessa. Mas é uma reclamação sem sentido. Eu quero meter a minha agulha na minha alha e caçada. Que maluco. Eu não vou tirar sangue na vida, no jogo, não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí, vamos fazer essa doação? Fazer uma extração do meu líquido sanguinário? A extração do meu líquido sanguinário. O cabelo ser muito feio, sir. Como que é? Não fala do cabelo do moço, nosso. Ah, nada mesmo, nada. Sorry, hein? Então, não vou. Aí, vamos continuar. Por quê? Pessoal, eu falei ontem com o Dr. Ricardo Antunes pra eu poder... Não, ninguém levante esse cara aqui! Ninguém levante esse cara aqui! Eu falei, mas ninguém... Tá, cara, e agora? O Ricardo Antunes sobre a extração... Eu posso falar aqui, por favor? Eu falei com o Dr. Ricardo Antunes e a gente vai ficar me interrompendo, mas fica difícil a gente ter um diálogo correto. Eu tinha falado mais cedo com o Dr.... Eu tô chocando, se eu achada. Eu tinha falado mais cedo com o Dr. Ricardo Antunes sobre a extração do meu sangue para a ajuda de vida, correto? Porque o meu sangue, ele é um sangue mutante, digamos assim. Nem tenta, nem tenta. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Isso, meu peito no canto tá louco. Que isso, meu psicopata... Que isso? O que que tá acontecendo aqui, gente? Tá, vamos lá. Cara, eu tô me desculpando. Meu Deus... Eu não entendi. 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 Eu vou tirar o carro parado. Estão roubiando meu corpo, gente. Meu Deus! Não vai. Uh! Vamos lá, vamos doar sangue. Vamos doar sangue. Vamos doar sangue. Mas que confusão. Extração de sangue, vamos nessa. O que que aconteceu aqui? Então, eu vou resumir pra você. Eu tô... Por que que tá esse tiroteio? Não entendi. A gentileza da senhora é fazer os primeiros socorros nesse corpo, porque eu desejo a vida para todos. Ah! O senhor precisa... Precisa controlar o seu chacra. Eu vou me controlar. Calma, calma. Deixa a mulher falar. Calma. Se a sua interpretação não me leve a mal, mas eu vim aqui até por uma boa causa que era a extração do meu sangue. O sangue eterno extraído pelos deuses mitológicos da mitologia egípcia. Mas o que que ele tá falando? Eu quero dar um abraço, velho. Eu quero dar um abraço nele, tá? E pedir perdão, pedir perdão, tá? Eu aceito o perdão da sua amiga também. Eu aceito o perdão da sua amiga também aqui. Aí, ó. Tá todo mundo quiete. Tá todo mundo quiete. Todo mundo perdoado. Pelo meu irmão teu que eu fiz pelo meu irmão. Falei. Falei. Eu entendo o que você quis fazer. Eu tive um momento de... Um momento de irritação peluteriana. Então eu dei um tido. Deixa eu te dar um abraço. Tá bom? Tá bom? Chegou até a polícia que aconteceu nada. Viu o seu poder? Mó sangue na porta. Jogamos uma pequena pincelada na porta traseira. É. Tudo bem feito. Aconteceu nada, né, gente? Não deu nada. A parede com buraco e a porta com sangue. Vamos do açaí, gente. Uhul! Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. O que que é do açaí? Levanta a mãozinha aí. O que que é do açaí? Até quando vai fazer o bem, o negócio não consegue. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Pra extrair o sangue mitológico do Paulo. Vamos lá. Se tiver a mãozinha. Sangue mitológico. Senta aqui, ó. Tem uma cadeira pra cada um. Tá. Eu vou sentar no meio que eu quero a amizade, o amor. Bantora, eu sei que em cada doação de sangue, uma pessoa pode extrair no mínimo 450 ml de sangue. Mas aqui, você tá falando é que o Paulo arranca dois litros de sangue da minha pele. Eu vou te dar uma angélica, né? Fazendo curativo. Eu vou te dar uma angélica. Eu vou te dar uma angélica. Eu vou te dar uma angélica. Meu Deus do céu, que perturbação. Desculpa, eu não ouvi nada. Pode pegar aí. Pode pegar aí. Tem um maluco no hospital tirando sangue. Como é que é? Eu não consigo tirar de vocês. Eu estou perto da Bronx. Eu não consigo tirar de vocês. Ah, o que é isso, doutor? Você não vai tirar sangue do palo? Doutor, o palo quando está... O palo quando está com a tração, a chibata fica gigante. Porque é muito sangue, doutor. E veio muito sangue envolvido. Você vai ficar falando desse gico, doutor. Eu precisava tirar sangue. Eu vou... Ficar calmo, ficar calmo. Ficar calmo. Ficar calmo. Exagero. Eu não vou poder tirar sangue, minha amiga. Você também está fraco. Por quê? Mãe, já que não vai ter corno, eu estou indo nessa. O que está acontecendo ali? Chega aqui, meus dois amigos. Só vocês dois, viu? Essa madrugada não está tendo uma movimentação ideal na cidade. Eu estou interpretando que inclusive... Inclusive... Olha os curiosos. Olha os curiosos. Isso que chamou só os amigos, né? O campeonato. Exato, cara. Vamos para cá. Eu vou te falar. Vocês fazem parte de algum grupo organizado? Não, pô. A gente é novo aí na cidade. Ah, é novo? Está tendo um grupo organizado aí na cidade, pessoal. Um grupo organizado. Os gabundongos da meia-noite. Porra, eu já gostei desse nome aí. O que é ser? O que é ser isso? Resumidamente, é uma gangue que se faz de tudo, de tudo se faz. Resumidamente, assalto a carro forte, assalto a banco, roubo de veículo, extorsão, lavagem de dinheiro, estelionatário... Estelionatário... Rapaziada, o assunto aqui é meio sério aí. Estelionato... Esses caras de amarelo, tá com vocês? Aham. Ah, é, pareceu por isso que estão te vigiando, é? Não, não, tá dando. Seguinte, eu tô com essa daqui, ó. Esse daqui rouba pneu de carro. Ah, exatamente. Rouba pneu de carro. Tem um pessoal ali no estacionamento, que tá com uns carrão. Eu tô querendo arrancar o pneu do carro deles, do veículo automobilizado. Oh meu Deus. E chegar lá e falar, nossa, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Você quer um pneu? E o que eu tenho? Que na verdade, é o pneu do carro que eu roubei, mas vou deixar a moitada ali atrás da caçamba. Ah, para ele fazer dinheiro. Por quê? Ah, entendi. Ah, entendi. Hum. Por volta das quatro da manhã, não tem mecânico na cidade. É muito difícil de achar. Ah. Hum. Que interessante. É hora de preparar o bolso que o monetário vai entrar com tudo. Meu, cara. Tá, vamos reformular. De onde que ele tirou essa ideia do nada? Ele foi para doar sangue e já está indo para roubar esse carro. E se eu, e se eu que sou mulher, ir ali e jogar todo o meu charme, minha sensualidade assim? Ah, o teu charme. Qual que é o nome? Qual que é o nome teu, cara? Meu nome é Dean Winston. E aí, o que, moça? Como é Vanusa, bebê? Vanusa? Você pode chamar eu de granga. Por quê? Parado. Avisa a Vanusa que o Paulo está na cidade e ninguém o enfrenta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas por que que ele fez isso? Polícia, polícia, polícia. Polícia, polícia. Ai, que maluco. Morri. Morreu. Ai, carai, pol, vai, pol. Ai. Polícia aí, cara. Pera aí, cara. Jajá você me mata. Pera aí. Tá armado aqui, polícia. Tá armado, tá armado. Polícia, tá armado. Ih, pegou. Pegou não, pegou não. Não, não, não. O céu me reta. Era o cara. Era o cara. Era o cara. Só dá problema, velho. Mas por que que ele atirou na mulher? A polícia tem que tirar, né? É impressionante. E o melhor de tudo, eu só ia atirar com sangue. Olha o que que aconteceu. Mas por que que ele atirou na mulher? Não. Ele atirou na mulher. A arte da manipulação. O pessoal achou que eu perdoei, né, pai? Essa é a tática mais malandrógena e mais maldosa que existe. Fingiu humildade pra poder vingar tranquilamente. A Vanusa morreu só... Ah, porque a Vanusa atirou nele. Foi por isso? Ficou perdida. É, pô. Entendi agora. Ele foi vingar. Vingar, né? Preso. Tomei uns meses aí. Cilindró. Mas o engraçado que a gente tira a conclusão disso. Que eu consigo fazer uma interação de estar no hospital tirando sangue, eu consigo dar o resultado final preso no presídio pra tirar sangue. Eu fui tirar sangue. E fui preso. Eu só não queria fazer isso. Faz nada. Mas me mexeram, gente. Eu não fiz nada. Título do vídeo. Fui tirar sangue e fui preso. Olha aí, ó. Olha no que deu. Tem que trabalhar. Fazer o quê, né? É a vida, né? Sobrou essa chave inglesa aqui, pô. Ó. E tá cheio de gente aqui no presídio, hein? Hora dessa. Ei, tio. Ei, 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 ei. Ei. Ô. Qual que foi? Fez o quê pra parar aqui, John? Mano, acabei de deitar 20 de cabeça da polícia ali. É, né? A rapaziada que tá por aí. Cara, tô com um plano aqui pra gente sair daqui que eu tô com duas chaves do portão. Ih, já conta teu plano aí, filho. Bora, bora pra um lugar reservado. Já conta seu plano aí, filho. Tem um polícia que tá de olho ali. Ó, faz o seguinte, cara. Primeiro passo do plano, vamos entrar nessa torre 4 aí, ó. Entra na parte da parte de baixo dela, sabe? Tá na torre 4? Aí, ó, ó. Shhh. Fica... Fica tranquilo, cara. Fica sossegado, ó. O que vai ser o plano aqui? Tá pro lado da torre, pô? O negócio é o seguinte. O que que cê tem de interessante aí pro prisioneiro aqui, ó? Ó, cê tá agindo na má fé, tá ligado? Ó, eu tô agindo na má fé mesmo, cara. Eu tenho que ganhar, eu ganhar, pô. Se cê tá preso, cê é vagabundo também. Então cê vai me entender. Só que dessa vez cê perdeu. Cada hora é hora de um. Vai me entender. Calma, calma. Calma, calma, calma. Você ganhou mais cedo, não vai perder agora. Vai ter duas vezes seguindo, quer ter mais três. Tipo, mano, tem um negócio interessante aqui pra você, tá ligado? Ah. É tipo, mano, um bagulho raro. Ver se tu se interessa, ó. Ó, fica na calma, irmão. Fica esperto, hein, cara. Ó. É o quê? Deixa eu ver. Edição de colecionador, hein, irmão. Pode vir que... Pô, é quente isso aqui, velho. Quente, quente. Viu, menino. Não se interessa, que eu tenho pra te oferecer, tá ligado? Que é isso, que é isso, cara? Aí, ó. Tem isso aí pra te oferecer. Vamos fazer o seguinte e tal, cara? Vamos fazer um bembolado? Vou até guardar o barato. Vou guardar a peça. Tá. Você traz algum banana aqui e eu rendo ele. Mesma conversa que eu falei pra você. Vai racha os ganhos. Eu vou ganhar em quem troca disso? Hã? Vai racha os ganhos. Pô, vou ver um atalho ali, mano. Isso aí é fácil. Eu já trago ele aqui, então. Seguinte diabo pro atalho. Tô com uma chave aqui. Pô, cara, você não tem bandagem, não? Tem uma. Calma aí, cara. Ó, você fala assim... Você vai falar assim pro cara, ó. Você vai falar assim pro cara, ó. Ô, meu irmão. Tô com duas chaves aqui do portão. Bora meter fogo? O cara vai topar da hora, cara. Tipo, você me espera aqui dois minutos e eu falto já com o cara, mano. 100%. Vai mão de lábia. Cheguei com o cara. Eu não quero ser a mão de lábia mesmo, hein? Tá, já vou. O cara tá dentro do presídio, ele inventa, né? Ele tá me metendo um louco. O sujeito aqui é muito maravilhoso. O cara, tipo, ele tá perdendo, ele já tá preso. Mas ele aqui é mais, né? Ele tá fumando mais pra cabeça. Só a cara do sujeito lá, ó. Não sou eu não. É ele ali, gente. Tá falando. Eu não tenho movimento nenhum nessa situação. Esse cara tá rolando demais, gente. Já queimei no górbico aí, já. Já passou uns três minutos, nada do caboclo. Será que ele não conseguiu? Ou ele pagou de maluco e saiu andando? Essa é a questão, né? Pô, cara. Você tá fazendo de trouxa, cara? Tô fazendo de trouxa. Ele tá esperando ali, cara. Já arrumei um parceiro aqui já, filho. Vamos fazer a rebelião desse presídio aqui, gente. Posso aí? Vai fazer uma rebelião? Cerca esse cara aqui, mano. Vocês tão precisando de um líder. Irmão, irmão. Ninguém tá com você. Ninguém tá com você, irmão. Me devolve o meu bagulho, irmão. Que bacana, cara. Essa boneca? Pode pegar essa barcaria. É, me devolve o meu boneco de colecionador, irmão. Pode pegar. O que eu quero com boneca, rapaz? Me dá lá também. E repa, tu quer roubar vagabundo no presídio? Ah, já entendi qual que foi a sua. Você saiu do presídio e choramingou pros teus amigos pra pagar de homem, né? Se tu não ficar na moral, eu vou te sentar na porrada que nem. Só eu e o José vai chamar teus amiguinhos. Tu quer roubar vagabundo no presídio, rapaz? Vem só eu e o José vai chamar teus amiguinhos. Você vai roubar vagabundo no presídio? Vem só eu e o José, rapaz. É só marcar o pessoal que tá de olho. Então vem, filho. Não, sem passar, gente. Vai passar aqui. Vai passar aqui. Eu e ele, gente. Eu e ele. Eu e ele. Sai daí. Vou te ensinar então. Tá passando kit, rapaz? Vem, vem. Vem tranquilo. 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 Parou, parou, parou. Vem tranquilo. Vem, vem. Fala do meu pai. Quem é que leva desse meme? Toda vez que a gente vê uma luta... Ih, morreu. Deitou. Morreu. 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 Ah, é? Ah, é? Então vocês me aguardem, então. Foi traído. Foi traído. O presídio funciona da seguinte forma. Pô, depois que morre, um minuto, levanta. Porque a pessoa precisa trabalhar, sabe? Só esperar um minutinho aqui. Já tô de pé. É só aguentar aí. Deixa isso comigo. O que importa é ganhar esse trinque. Ah, o cara virou machinho na hora que a gente não tocou a turminha, entendeu? Tá de boinha. Tava falando até assim, né? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Trouxa também veio pra me bater. Tomou de ralo também, ó. Ai, povo. Levantei. Levantei. Tá vendo, cara? Os cara é covarde? Eu sei que quis ajudar eles, viu? Te derrubaram, viu? Me derrubaram também, mano. Vai, bonecão. Vai. Faz graça aí, ó. Pessoa é traída, cara. Chega aí agora. É o de cabelo azul e o outro. Vamos na caçada. Toma. Tá. Primeiro já foi. Manda vir. Vem, é dominação do presídio. Vem. Vem. Jumbeu. O cara tá da V ali, velho. Pronto, povo. Último serviço feito. Saiu. Fora do presídio. Olha aqui, velho. Olha aqui, velho. Olha aqui, velho. Gente, eu ia te ajudar. Tu vai roubar o meu carro, seus piratas. Me ajudar eu? Sim. Por quê? Nós estamos aqui esperando você, pô. Matou aquela mulher da malária que eu queria matar. Ah, você queria matar ela também, cara? Você viu lá, velhote? Botei ela pra se estrebuchar no chão nessa hora da madruga. Pessoal, então deixa eu falar um negocinho pra vocês aqui. Desculpa interromper. Tem alguém com alguma peça cortante ou alvejadora de fogos? Como? Ele tem um taco de sinuca, serve? Serve, serve. Tem um pessoal lá na porta do presídio. Estava fazendo gato. Eu vou esperar ele sair agora. É um cara com cabelinho azul, viu, cara? Com cabelinho azul, assim. Forgado pra cacete, né? Forgado demais, cara. Mas eu tô com pouca vida. Vocês não tem um kit aí? Tem, tem. Pega no peitão. Opa aí, ó. Esse é meu grupo, velhote. Eu sou sério do meu grupo, velhote. Vim ajudar você. Achei que você ia roubar o meu carro. Valeu, velhote. Esse velhote é das lives, pô. Conheço ele da cidade pelas lives. Acho que ele viu a situação lá. O cara xingou você. Falou do teu cabelo. Tu deitou o cara. Falou do meu cabelo. Eu não aceito isso, não. É. Não aceito isso, não. Eu cuido. Passo creme. Faço todo um cuidado higiênico. E o cara fala uma lorota dessa pra mim. Ele mereceu tomar um taco. Então faço o seguinte. Vocês me ajudam nessa? Eu tô com ele. Porque o cabelo dele é bonito. É. O feio é o olho dele que tá esquisito. Olho de mal. Pra todo mundo. Uma só, uma só. Aí eu sei se admite. Pra cada um? Ah não, uma só pra todo mundo. Aí vocês me complicam também, né gente? Só quero um reforço aqui. Não, ó. A hora que o cara sair, vocês derrubam ele. Eu desço uma galho nele. Boa, boa. Botou máscara aí, ó. Aí, ó. E aí, preparado. Vou botar a roupa também. Aqui, ó. Agora eles vão vir comigo, cara. Agora eles vão vir. Deixa ele, deixa ele. Quem que é aquele ali? Aquele ali de presidiário. Olha lá. Mais ideia. Ih. Aí ela bate nele, gente. Bate nele, cara. Bate nele, cara. Bate nele, cara. Olha aí, cara. Parou. Vamos conversar então. Bate nele, cara. Bate nele, Melotti. Derruba ele, Melotti. Derruba ele, Melotti. Derruba ele, Melotti. Boa, vai, 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 vai. Em três e me batendo. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tá passando rádio. Derruba ele, Melotti. Derruba ele, Melotti. Se cara quer derruba, cara. Mas que luta besta é essa? Bate nele, cara. Vai apanhar errado. Meu Deus, cara. Deixa ele levantar. Deixa ele levantar que ele vai tomar uma. Isso. Bate nele, Melotti. Agora foi. Quando bater no voto, né, vagabora. Ah, vai derruba de novo. Vai derruba. Vai derruba. Vai derruba. Vai derruba. Não deixa ele sobra sair, não. Esse negócio de rubai é muito bomarco. Toma. Ai. Ó, mafagabordo. Bate-me lá dentro, rapaz. Fala, porcaria. Matou? Matou, né? Fala, seu vagabundo. CBC. Deixa eu matar o meu kit. Agora que aqui não tem um minutinho, não, tá? Aqui você tem que esperar todos os quilos da MNU. Se não chegar e der o México, você vai pro ralo. Você vai pro ralo. Tá? Pilantra. Toma cuidado com quem você mexe, que aqui é o Paulo. Vamos nessa, Melotti? É o cabelinho azul que eu queria lá. E a foto, e a foto, e a foto, Paulo, e a foto. Tchau, tchau, tchau.